Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Eu sou a Brenda, do Cozinha com a gente. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma receita simples, fácil e bem gostosa, viu gente? Que vamos fazer, madrinha? Então, eu sou a Márcia, do Cozinha com a gente, sou madrinha da Brenda e hoje a gente está aqui para fazer uma receita muito especial para vocês que é torta de atum. Aí vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixar aquele like para a gente, tá bom? Bora fazer a receita? Bom pessoal, para fazer a nossa torta de atum a gente vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de leite, 3 quartos de xícara de óleo, 1 pacotinho de queijo parmesão, que dá 1 xícara de chá, 1 colher de chá de sal, 3 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos lá fazer a receita então? Gente, para fazer o recheio da torta vamos precisar de 1 lata de milho, 1 lata de orvilha, 1 cebola picada, o cheiro verde, que é 2 colheres de sopa, 2 tomatinhos picados sem semente e tanto faz, ou óleo ou azeite, tanto faz, 2 colheres também de sopa. Aí 2 latas de atum e nesse temperinho aqui, gente, que eu coloquei, sal, pimenta do reino e aquele temperinho do amor, que eu acho que vocês sabem, né? Então vamos lá. Bom, gente, agora vamos misturar os nossos ingredientes. Vamos colocar o atum primeiro. Vou colocar aqui. Vai ficar uma delícia, hein, gente? Eu adoro torta de atum. Para quem gosta, né? Muito bom. Agora vamos colocar a outra. Agora, eu vou colocar a bandejinha. Bom, agora vamos colocar o óleo, por fim. E o temperinho. Vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem, viu, gente? Bom, agora vamos mexer bem. Até ficar misturados. Oi, gente. E segue a gente nas redes sociais lá, tá? Tem o www.cozinhemcomagente.com.br O nosso blog. Bom, gente, então enquanto a gente vai batendo a nossa massa, até que a nossa massa fique pronta, a gente vai pré-aquecer o nosso forno a 180 graus. Vou ligar aqui. Assim ele já vai aquecendo, vai ficando quentinho, para a nossa massa, para a nossa torta ficar pronta mais rápido. Vamos lá fazer a receita, então. Bom, gente, agora nós vamos bater os ingredientes da massa da nossa torta de atum. Primeiro, vamos colocar os ovos. O óleo. O leite. Vou colocar os líquidos por baixo, que assim fica mais fácil da gente bater a nossa torta. O queijo. O nosso querido sal. Que sem o sal, sem o temperinho, nossa receita não tem graça, né? Agora nós vamos pôr a farinha de trigo. Vamos bater um pouco a nossa massa, então depois a gente coloca o fermento em volta. Vamos bater um pouco a nossa massa, então depois a gente coloca o fermento em volta. Vamos bater um pouco a nossa massa, então depois a gente coloca o fermento em volta. Vamos bater um pouco a nossa massa, então depois a gente coloca o fermento em volta. Então depois a gente coloca o fermento em drop. Posta toda a nossa massa, então o nicho vai apresentar o sno norco. Veja um pouco a nossa massa, então depois a gente coloca o sno saw her�로ров. Hoje a gente coloca o snobo em volta. Vamos bater um pouco a nossa massa, então расaelrororororororororororororororororororororodoacionariando. Vamos bater uma massa de radio. Vamos bater um pouco a nossa massa. Vamos bater um pouco a massa, então vamos bater um pouco a nossa massa de trigo. Boa mesmo, viu? E compensa fazer, viu gente? Compensa você gastar um pouquinho. E aí, você gostou do vídeo? Espero que tenha gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E deixa seu like pra gente. Bom, meus amores, esse foi mais um vídeo nosso. Vai ter vários vídeos. Vai nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais. Tá bom? E as redes sociais vão estar lá na descrição, tá? Dá uma visualizadinha lá na descrição, tá bom? Um beijo, até a próxima. Fique com Deus. Tchau. E aí, você gostou do vídeo? Deu branco. É, que legal, né? Tchau. E aí, você gostou do vídeo? Obrigado.